Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8. Não sei se esse daqui vai ser o último vídeo, né? Vou ter que ver como é que vai funcionar. Mas, chegamos na reta final do jogo. A jornada foi longa, foi incrível, épica, emocionante, dramática e tudo que vocês puderam acompanhar junto comigo. Eu sei que tem muita gente que provavelmente vai estar vendo essa série no futuro, né? Quem sabe até lá já tem o Like a Dragon 9, 10... Mas, tá registrado aqui na história do canal. Uma das melhores experiências de 2024 e uma das melhores experiências da franquia de Like a Dragon, Yakuza, né? Falando Yakuza por questão de carinho mesmo pelo nome que ficou usado por anos aí. Bom, gente, eu conto com o apoio de vocês nesse vídeo, assim como nos outros. Se vocês gostarem, não se esqueçam do like pra ajudar. Compartilhem se possível, pois vocês ajudam no crescimento do canal. E vamos nessa, beleza? Eu me preparei um pouco aqui, né? Eu deixei todo mundo quase no nível 48. 48, como vocês podem ver. Aí, ó, quase. Tirando o Jong-Gihan, né? Ele eu não fiz upar tanto não, que ia demorar bastante. Aí o Adachi, a Shitoze. E, bom, o Tomizawa, como eu não tô usando ele, ele tem menos que os outros. Mas tá aqui de reserva e com um nível bom até. E equipamento também. Não acho que eu precise melhorar mais do que eu já melhorei o equipamento, né? E tudo. E eu aproveitei quando eu não tava gravando, né? Quando eu terminei o vídeo anterior. Eu fui dar uma upada na dungeon, né? Como eu disse. E eu consegui derrotar lá o robô do Onumi Tio, né? Então eu acabei ganhando uns equipamentos pro Itiban aqui, ó. Eu ganhei aqui a armadura do herói verdadeiro, ó. Equipamento exclusivo pra Kassuga. Armadura lendária que dizem considera o poder da luz ao seu usuário. Então, né? Eu já tô todo bem feito aqui. Dando 147 de dano. Então, ele também tá forte. A Adachi também. E ela também. Ela eu usei full cura, né? Então, dependendo de como for a batalha final, eu vou deixar ela pra full cura também. Bom, peguei alguns recursos, mandei pro baú. E seja o que Deus quiser agora. Vamos lá, galera. Sem mais enrolação. E vamos seguir pro final aqui. Sai daqui, maluco. Vocês deem uma olhada no Revolve Bar e no Survival Bar, né? Que provavelmente vai pedir pra... Quando estiver com o Kazuma também. Pra vocês fazerem eventos de aliados pra... Liberar mais skill aqui e dar mais uma ajudinha aqui pra reta final, tá bom? Só constando mesmo. Vamos pra tal da ilha Nele e pegar o Bryce, né? Aquele maldito, né? E também tem o Mitamura que ainda tá por aí também. Vamos lá. Tudo no esquema. Oh! Então, vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Meu Deus. Deixa eu apelar um pouco. Ah, não dá pra usar essa skill. Ah, essa aqui dá. Pronto, perdeu vida. Cura todo mundo. Meu Deus. Vou pegar aqui. Toma aqui, tubarão. Ah, vamos ver. Top em equipe. Isso. Pronto, defendi pelo menos. Toma tiro de pistola. Doze-chan. Cura todo mundo. Tira todo mundo. Obrigado. 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 Vai custar 100 mil. Se eu chamar aqui. 100 mil ainda vai. 500 que não dá, velho. Pronto. Não. Que dá. Errou. Vem cá. Errou. Vem cá. Vem cá. Não tem ninguém morrendo. Não tem ninguém morrendo, mas por via das dúvidas. Isso, peguei o timing. Isso, peguei o timing. Isso, peguei o timing. Tuparão. Não tem ninguém morrendo. Vou curar o Ichiban que ele não pode morrer. Não tem ninguém morrendo. Não tem ninguém morrendo. Vem cá. Vem cá. Dá um tiro de pistola aqui. Pronto. Meu Deus, foi uma das batalhas mais loucas da franquia, cara Que doideira, mano Barbatana do titubarão, velho Que doideira, cara Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 que merda viu bom vamos lá gastar recurso morreu o que é o meu amigo o mano inimigo ali inimigo ali meu deus cara Todo canto Tá uma roupa exclusiva pro Jong-un Vamos lá então Ae pronto Vamos correr até lá O que? Tinha uma bomba escondida ali, mano? Nossa, que troll, velho Que troll, que troll, mano Quase pisei em outra aí, ó O que você está olhando? Não faça uma fulga pra mim Vamos lá Tá de escudo, é, amigão? Nossa, eles estão atacando Meu Deus Meu Deus Estaram esperando isso Pera aí então, vocês vão ver agora Falei que iam ver Morre ele, vai Oh Meu Deus, quase pisei na bomba Cara, as bombas só aparecem quando a gente está chegando perto, velho É muito troll, mano Tem que tomar cuidado aqui Toma 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 Bomba Bomba Veio andando devagar Meu Deus Assim, era algo que nem era tão útil assim, velho Tem algo escondido ali? Tem algo escondido ali? Tá, tem mas não deve ser algo útil não Vou com calma aqui, tô de boa Mais bomba aqui Com calma, gente Se não vou acabar pisando em bomba Eu vou me lascar aqui Um lightbang estiloso, sem medo Um cara de emboscado isso aqui, velho Ei, espera um minuto Eu falei Nossa, teve o 47 Toma Bom, não vai morrer pra Nancy e pra Olivia, mas vai tirar muita vida Ah, isso é maluco Ok, vamos lá Vai resistir? Resistiu, mas pegou fogo Vem cá, meu amigo Ah, você está? Vai resistindo Você pode me atender? Ah, eu estou aqui Correndo Eu vou me atender Eu vou me atender Bom, ela vou curar o pessoal Você tem que estar lá Estou aqui Eu tenho certeza Eu tenho que ter Muito obrigado Obrigado Eu sou o meu Tome! Tome! Pô, não é o nome do cara! Tome! 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 Vem cá, meu amigo! Tome! 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 Não morre, velho! Tome! Você vai me ajudar? Tome! 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 Ai, desviou! Mas tomou ainda! Meu Deus! Morre! Pronto! Vamos lá! Nossa, que troã! Vamos lá! Nossa, que troã! o arco-íris olá meus amigos e aí 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 as em que não era um forte ok ótimo para mim Ah, esse aqui parece forte. É, um deles é forte. Fome. Lance Olívia. Meu Deus. Vem cá. Vamos aqui, ó. Curaça do mundo. Vamos lá. Obrigado. Eu sou o Pandan! O que? Não está aqui? Não está aqui. Eu estou com certeza. Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Pronto. Quase nível 49 com o pessoal, hein? 45 com o Jong. Meu Deus, bomba! Quase pisei. Vamos lá. Vamos lá. Lisby, tudo planejado? 45, os outros indo para o 49 já. Nem sei se estamos se aproximando da torre ou não. Não, não. Ah! Han-Zeriki! Ah! Olha, você está com o seu braço? Não tem que se preocupar, não tem que se preocupar, não tem que se preocupar. Não, não tem que se preocupar, não tem que se preocupar. Ah, o que é o seu traço? O que é o seu traço? O que é o seu traço? Eu disse que estava preocupado, não tem que se preocupar. Isso é minha missão. Não se preocupe. Então, eu estou indo para a terra. Vamos lá. O que foi? O que vocês estão fazendo? A criança? O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? É legal. Agora, eu estou indo para um irmão. Ana? O que você está fazendo isso? Ana, você quer dizer que não está no lugar para entrar no campo. A mãe? Ah... a vocês? Aquele seno está sendo preocupada. É? Então, vamos lá. O que é isso? Não sei se tem algo estranho aqui, mas está suspeito, então quer dizer que tem algumas pessoas aqui que não estão na do Brian. Ah, eles tem aqui as galinhas, o gado aqui do outro lado, espero que o pessoal aqui não esteja possuído também. Ah, vestido para a Chitose. Papel arco-íris, coopera PM ou receber vantagem. Aí sim. Tchau. 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 Será que as crianças sabiam também? E a mulher lá? Eu já não sei, velho. Bom, venham aqui. Toma. Meu Deus. Morre aí. Bom, que tomem veneno aí de Olivia e Nancy. Outros vocês. Nossa, tem um monte ali na escada ainda. Caramba. Toma. Morre aí. Vem cá. Easy. Vem cá, meu amigo. Maravilha. Maravilha. Nancy e Olivia de novo, pra me dar uma mão. Toma. Pronto. Só sobrou o líder. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma a gasolina na cara aí, vai. Toma mais uma e morre aí. Pronto. Isso, 49, 49, 49. E o outro indo pra 46. Ok,上昇,上昇! Vamos mais para o seu trabalho. Eu ainda estou jovem, né? Você está rápido, né? Vamos lá. O que você viu? É o final Ah... Isso foi um trabalho de um trabalho A gente quer dizer que você está fazendo isso É o que você está fazendo É que você está fazendo isso 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 É muito bom Vamos lá Espera um pouco Como você está? O que você está fazendo isso O que você está fazendo isso Você tem mais um filho de novo O que você está fazendo isso O meu filho Não está se sentindo Você está fazendo isso Você está fazendo o que você está fazendo isso E aí Você quer ver isso Você quer ver algo mais ruim? Eu sei que você está aqui Como você disse Aquele filho está aqui Eu sei que você está aqui Então, você pode me dar uma informação? Eu estou só dormindo Eu não tenho a ser livre Mas eu não tenho a ser livre Mas eu tenho a ser livre O que é isso? Se não era assim, eu estava comendo. Eu já vi uma vez, mas... Esse é o cara, né? Ah, não é perigoso. Se você quiser fazer o seu trabalho, você vai chegar aqui. Para isso, você vai ficar com essa mulher até o tempo. Se você tiver alguma coisa, você vai entender? Ah, ah... Você é um cara, Chitose. Mas, por que você conhecia? Sim, não sabia. Eu só estava com o cão. O que? Você estava com isso? Mas, eu acho que tem um valor. Quando o Wong se torna agora, o que você está em frente, é que você deve pensar em que você está em queira. Você deve estar em queira o seu reino. Você deve pensar que você está em queira. Ainda acho que não é que você pode dar o seu avião, acho que é um grande filho dele. Mas você pode dar o seu avião, que seja um homem que está naquela época. Eles vão dar o seu avião, né? Ou seja, eles vão dar o seu avião? Mas você pode dar o seu avião, sabe? Não é que você pode dar o seu avião. E aí É, eu tava até pensando nesse garoto já também Que ele não tinha aparecido ainda Eu falei, pô, o que será que fez nada com o garoto, véi? Ainda bem que ele tá... Tá bem no fim das contas, véi Todo mundo que tava aqui sumiu Vamos lá Olha lá O Bryce tá ali Esse Bryce aí é um dos mais perversos da franquia Isso aí eu não tenho dúvida Agora se ele vai ser um dos melhores eu já não sei Tênis que contém todo tipo de tecnologia experimental Nossa, se eu jogar com a... Saico depois Eu vou ter que trocar essa bolsa dela Muito fraca, véi Muito fraca mesmo Ela é suporte, né? É bom ter suporte Enfim Vamos lá Uh Vamos lá, hein, gente? Batalha final contra o Bryce Batalha final contra o Bryce Onde é que isso? Onde é que eles... Eles estão matando theiršas? Eu já ouviu Uma coisa que tira Existe no mundo Dentro de uma espécie de um religião Que ele vai Apparently A Luta que eles vão se preservar E Onde é que eles vão se salvar Porque eles vão se salvar E eles são Não são se sentirem Que eles vão se salvar E eles vão se manter E eles vão se Margras Mais o que eles vão se salvar E eles vão se morrer E eles vão se tornar É muito difícil... Vocês! O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão fazendo isso. O que vocês estão fazendo, vocês? Vocês estão fazendo o seu parceiro! O seu parceiro é o seu parceiro! O seu parceiro... A CIDADE NO BRASIL Eu vou te ensinar um pouco mais de nada. Eu não vou te ensinar mais. Sim, você vai. Vamo lá. Minha vida. Minha vida. Você não pode estar ali. Minha vida. Minha vida. Tome. Tô pensando, gente. Calma. Tô pensando aqui. Toma o Kazuki e o Yu-Yi aí, vai. Toma o Kazuki e o Yu-Yi. Toma aí. Tá, eu quero poupar o máximo de recursos que dê, então eu vou gastar 100 mil aqui. Vai ficar só um, eu acho. É, sobrou dois, mas não tem problema não. Vem cá. Vem cá. Vem cá, meu amiguinho de marreta. Toma o chute da Shitoze-chan. Tiro de pistola. Vem cá. 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 O que é isso? Filho da mãe, viu? Ó galera, recomendo vocês salvarem aqui, descansar, né? E o pau vai comer solto aqui, cara. Vou pegar aqui. Vamos abrir? Vamos abrir. O que é isso? Hum... Tem algo estranho mesmo, viu? Um rio aqui do nada? Uma caverna silenciosa? Mano, o que tá acontecendo aqui, cara? Bom, nossa, eu já tô indo pra uma hora de vídeo aqui só nessa invasão aqui, cara. Meu Deus, nem parece que já passou tanto tempo assim, mano. Caramba. Deixa eu pensar. Será que eu continuo mais um pouco? Será que não? Ahn... Tá. Vou voltar ali. Gente, o negócio é o seguinte. Eu não quero que dá um vídeo de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Tá com cara que vai levar mais um tempinho ainda. Eu vou terminar esse vídeo aqui, tá bom? Mas eu já tô indo pra reta final do jogo. Provavelmente a parte do Kazuma também vai ser grande. Então... Se eu precisar parar quando eu ver que o vídeo já tá muito longo, eu paro. Né? Aqui tá com um tempo bom. Até praticamente uma hora de vídeo, né? Dá pra dizer. Enfim, gente. Então eu vou indo nessa, tá bom? Conto com o apoio de vocês na próxima. O jogo tá chegando ao fim. E o hype tá enorme aqui pra ver o que vai acontecer. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.